Biapasão Mix Quando, 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 quando eu ouço aquela canção Sinto uma saudade de te ver, oh, oh, oh Lembro do dia triste da separação Meu amor, eu não posso te esquecer E quando eu ligo o rádio e ouço tocar Aquela nossa canção eu começo a chorar Não sei o que faço da vida, o que faço de mim Não posso aceitar meu amor, que chegamos ao fim Biapasão Biapasão Há muito, muito tempo que eu não voltava aqui Tão bom ouvir o vento da terra onde eu nasci Deixar minha mãezinha, que há tempos eu não vi Hoje está tão velhinha, mas não mudou para mim Como é bom voltar outra vez aqui À velha canzinha branca e tão linda onde eu cresci Como é bom voltar, ver o que deixei Sentir o calor dos trigais em flor Onde eu brincai, onde eu brincai, onde eu brincai A paintedação Onde eu brincai, onde eu brincai, onde eu cresci Onde eu brincai, onde eu acho que eu teria Ela é como as outras, eu tenho a certeza Seu nome é Maria, bem à portuguesa Bebe o seu copinho, força também tem Tem um bigodinho, mas já sai a mãe Ela não é bonita, não é bonita, mas eu gosto dela Ela não é bonita, mas eu vou com ela Ela não é bonita, mas é uma donzela Ela não é bonita, mas eu gosto dela Ela não é bonita, mas eu vou com ela Ela não é bonita, mas é uma donzela Ela não é bonita, mas eu gosto dela Dá-me o teu amor, também tenho o direito Seja como for, está feito, está feito Sem falar do estrago, acontece às vezes Por falta de cuidado, só mais alguns meses Ela não é bonita, não é bonita, mas eu gosto dela Ela não é bonita, mas eu vou com ela Ela não é bonita, mas é uma donzela Ela não é bonita, mas eu gosto dela Ela não é bonita, mas eu gosto dela Ela não é bonita, mas eu vou com ela Ela não é bonita, mas é uma donzela Ela não é bonita, mas eu gosto dela Que apazão é isso Esta noite eu chorei tanto Sozinho, sem ninguém Por amor todo homem chora O amor todo homem tem Por isso eu vivo triste Tão sozinho, sem ninguém Será que ela é feia? Não era o senhor Então ela é linda Ela é o amor Respondo eu então, por que razão? Eu vivo só, sem ter ninguém Ela tem o destino da lua Que a todos encantem, não é ninguém Ela tem o destino da lua Que a todos encantem, não é ninguém Dormia tranquila Dona Carmela Juntinha ao calor do seu amado Quando alguém entrou pela janela Era seu amante disfarçado Ficou Carmelitazinha em chama Com gracinhas que teve sem fim Mas com o vibrar da sua cama O amado acordou gritando assim Olha o ladrão, olha o ladrão Ladrão maldito, quem puder deite-lhe a mão Olha o ladrão, olha o ladrão Ladrão maldito, quem puder deite-lhe a mão O amante muito assustadinho Viu que foi suspeito na aventura Atirou-se logo para o caminho E desapareceu na noite escura Então a Carmela e seu amado Por trás da cortina de algo assim Dizem que o maldito desgraçado Gritando de novo os dois assim Olha o ladrão, olha o ladrão Ladrão maldito, quem puder deite-lhe a mão Olha o ladrão, olha o ladrão Olha o ladrão, ladrão maldito, quem puder deite-lhe a mão Foram tantos os dias e as noites Que eu pensei nos momentos passados Junto dela eu senti o carinho O amor, a ternura que não vou esquecer Quando ela me disse chorando Nunca mais te verei meu amor Foi para mim emoção, desespero Mesmo assim eu a quero ao perder esse amor E a noite é por ti que eu chamo Tu bem sabes que ainda te amo Se voltares para mim eu te juro Pois para nós o futuro será cheio de amor É por ti, foi por ti Só por ti Que eu vivo no mundo perdido só para te amar É por ti É por ti, foi por ti Só por ti Que eu guardei meu amor para te dar Foi por ti, foi por ti Portugal recebeu carta Do imigrante velhinho Já tinha alma forte de chorar o seu cantinho Tinha no céu a saudade do português que não esquece A sua linda cidade que entre sonhos aparece Portugal está zangado Portugal está zangado por há muito te deixar Mas estou velho e cansado Sem forças para regressar Por isso que eu vou escrever Esta carta a implorar Eu não quero aqui morrer Portugal vem-me buscar Oh Portugal eu te recordo aquele instante E a casinha que eu próprio construí Vem cá buscar este velhinho imigrante Quero morrer neste cantinho onde nasci Oh Portugal eu já não posso suportar Esta amargura de morrer longe de ti Eu vivo apenas com esperança de abraçar Os filhos lindos e os netos queridos que eu nunca vi Vem o cheirinho que me agrada da cozinha Mal é diferente mas não sei me ensinar Será 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 É bacalhau que ela diz e tem certeza Há português um prato que eu gosto mais Ela sempre deixa uma velha cerveja Que é para depois ver o que eu me ensino está Eu acredito que não está mal O meu prato sofrido Mariel de um bacalhau Há português um prato sofrido Mariel de um bacalhau Este jantar é um jantar especial E também raro e custa muito dinheiro Porque saudades há bacalhau em Portugal Já emigrou para o bloco de estrangeiro Por isso agora é comida apreciada Manda bem feito bacalhau à português Eu acredito que não está mal O meu prato sofrido Mariel de um bacalhau Eu acredito que não está mal O meu prato sofrido Mariel de um bacalhau Eu acredito que não está mal O meu prato sofrido Mariel de um bacalhau Meu amor amargo e doce Nem esperança me deixou Passaste como um trovão Em dia de ventaria Sem saberes que um coração Sofre por ti noite e dia Passaste como um trovão Em dia de ventaria Sem saberes que um coração Sofre por ti noite e dia Meu amor desesperado Meu amor já de outra hora Se tu soubesse virias E nunca mais deixarias Um coração que te adora Meu amor desesperado Meu amor já de outra hora Se tu soubesse virias E nunca mais deixarias Um coração que te adora Pois, 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 pois Tudo, tudo bem sabes Que eu não te prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilhas Nem sempre o sol brilhas Nem sempre o sol brilhas Também há dias em que a chuva cai E se tu queres partir para dizer Vou viver sem amor Não tenho culpa Eu não te prometi um mar de rosas A promessa que eu fiz Foi te fazer feliz Eu queria que tu entendesses O quanto eu te quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez Ao menos uma vez Eu o mundo inteiro a teus pés Porque é que eu vou veria Isso eu não podia Não há razão Não há razão Para ser tão triste Pois, 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 pois tu bem sabes Que eu não te prometi um mar de rosas Se eu fizesse uma canção De todo o coração E nela eu confessasse Que sem o teu amor Eu não consigo viver Pois, 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 pois tu talvez Não fosses mais entender É bem melhor a tu pensares No passo que vais dar Pois há sempre alguém querendo ver Um grande amor como o nosso no fim Isso mesmo tu disseste para mim Não há razão Para ser tão triste Nosso amor ainda existe Nosso amor ainda existe Temos muito tempo Para amar Pois, 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 pois tu bem sabes Que eu não te prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Pois, 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 pois tu bem sabes Que eu não te prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Pois, 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 pois tu bem sabes Que eu não te prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Pois, 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 pois tu bem sabes Que eu não te prometi um mar de rosas